O que tu acha do passaporte da Covid? Foi na onda ontem aí, estourou nas mídias sociais Sem comentário, né? Mas é pra comentar A vacina vai ser obrigatória no Brasil? Não tem cabimento Alguns falam, ah, pra você viajar tem que ter um cartão de vacinação Olha, cada país faz as suas regras Se pra ir pra tal país tem que ter tomado tal vacina Se você não tomar, você não entra Agora, nós fazemos que obrigar todo mundo a tomar a vacina Até briga dentro de casa, família, um excluir o outro Ei, Débora, ó Presidente, pedi uma coisa Então, eu não acredito que passa no parlamento Se você passar o veto, o parlamento tem o direito de analisar Tem o direito ou não? Vai analisar o veto Se derrubar, daí é lei Presidente